Muito bem, vamos fazer a nossa oração da meia-noite, vamos juntos falar com Deus e lembrando que daqui a pouco, sete da manhã, como também nove e meia da manhã, nós estaremos naquela reunião para transformar sua vida, transformar sua família. Então é momento de oração, vamos falar com Deus. Feche os olhos. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Senhor, aqui na tua presença, reunidos com os teus filhos, pessoas que neste momento elas pararam tudo para falar contigo, eu te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, ter misericórdia da nossa alma, meu Pai. Nós queremos seguir os teus passos, queremos fazer a tua vontade, queremos te honrar, glorificar o teu nome, não com palavras, mas com a nossa vida, com o nosso testemunho. Então nesse momento sopra, Senhor, o teu espírito fazendo nascer aqui homens e mulheres do Senhor. Sopra a tua presença, fazendo tudo novo na vida dessas pessoas. Sopra o teu espírito agora, meu Deus, levantando o caído, fortalecendo o fraco. E se há alguém doente, que seja curado agora. Se essa pessoa está com dor, que ela seja tocada agora pelo teu poder, tocada agora pela tua presença. E que todos os males físicos e espirituais sejam expulsos agora, sejam banidos agora. Todo mal, em nome de Jesus, sai agora. E que a tua presença, meu Deus, que a tua paz, que o teu espírito venha envolver essas pessoas. Receba a presença de Deus, receba a força de Deus. E você que crê, diga assim, meu Pai, pode dizer, meu Pai, meu Deus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga assim, seja. Amém. Amém? Então, te aguardo nesse domingo, sete da manhã, como também nove e meia da manhã, aqui na Avenida Amazonas, 1700, em Belo Horizonte. Três da tarde, o tratamento para a cura dos vícios. Não esqueça de deixar o like, dá um cliquezinho aí nesse joinha e também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Tá bom? Bom descanso para quem vai descansar. Se tem alguém trabalhando, então bom trabalho. Com licença. Boa noite. Fica com Deus.